Oi pessoal, é de noite e nós estamos no ar. Quantos anos eu não entro aqui por essa cortina correndo, cumprimentando vocês, mas hoje tá frio, eu tô com preguiça. Ah, vocês viram só essa aqui? Hackearam os tótens do aeroporto Santos Dumont. E sabe o que colocaram lá? Pornô pra passageiro assim. Tem uma foto aí? Cadê? Olha isso aí. Que isso? Você entra no aeroporto e fala, caralho, entrei na estação de trem, olha o túnel, não é? Hackearam. Imagina os turistas chegando no Brasil e olhando esse tótens. Olha bem o que falaram, só tinha poutaria no Brasil. E começa é agora. Eu acho que isso é uma estratégia das empresas aéreas. Porque pensa comigo, o cara vai embarcar e o funcionário fala, o senhor vai ter que pagar por bagagem extra. Mas que bagagem? Eu não tô levando nada. Ele fala, tá sim, olha esse pacotão dentro da sua calça. Que delícia! Quantos trocadões! Aliás, Diguinho, a última vez que eu peguei avião com você, que vergonha, hein? Desculpa, eu pensei alto, perdão. Que vergonha, hein? Diguinho, você ainda pede cinto extensor quando entra no avião? Depende da companhia. Tem companhia que infelizmente não me comporta. Meu Deus, um dia o Diguinho contou uma história que ele foi fazer um show com Jansen Serra. E na volta era ele num banco, o Jansen no outro e uma véia no meio. Não, atriz da Globo. Atriz da Globo no meio, que era véia. Tá ligado o Jansen Serra, comediante gordaço? Imagina, o Diguinho do lado, Jansen Serra do outro e uma atriz da Rede Globo de televisão no meio. Ai, caralho, que castigo. Aliás, a gente conseguiu com exclusividade, vamos voltar a falar do que a gente tava falando, pornografia. A gente conseguiu com exclusividade o filme que passou nos totens, põe aí. Foi esse aqui, sentava no aeroporto, tava Top Gang Bang. Ah, tira daí. Esse ator é bom, né? Pau pra toda obra. Espero que não tenha nenhuma fala nesse filme, porque na escolha do Sr. Pausudo foi foda. Dez horas pra gravar. Grande aqui de Bengala, um beijo na Bengala. Que isso? Vamos começar o programa? Se eu fosse nesse aeroporto, eu ia falar, eu quero jatinho. Aliás, estamos falando de pornografia e aeroporto, olha como o jornalismo brasileiro é completamente patético. Vocês viram isso? Saiu uma notícia na Folha de São Paulo, que o crítico de cinema falou que o Top Gun, Maverick, o novo filme, é ruim. Sabe por quê? Porque os aviões evocam pênis. Evocam pênis, é. Jornalista que vai ver Top Gun e acha que os aviões são pênis, chega em casa fantasiando que a bunda deles é um aeroporto. Começar logo o programa, vamos lá. O que vai estar hoje é aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau.